Bom dia, bom dia aí galera, é aí Hoje é segunda-feira Né Estamos aqui na Na unidade aí da Celó de Palmas aqui, ó As margens aí Da Aterro 050 Né Tá aí o pessoal chama de via expressa Né, que vai pra Quaral, tá aí Então tem aí onde vem essa moto aí, a Marginal Né Então tá aí Tá aí, ó, como é que é aqui, ó Tá vendo aí E hoje é tipo assim Aqui em Palmas, é Como faz muito calor Né, deu esse sereno agora de manhã É por volta De sete horas da manhã Mas já tá quente aqui, eu já tô até Suando, né É, como diz o Pessoal que mora aqui Diz que aqui no Tocantins tem Um sol pra cada habitante Né, é bem É bem quente mesmo aqui Isso aqui, ó Choveu aqui Agora daqui a pouco tá sequinho De novo Né Devido aí a A O calor Né Então tamo aí, a viagem foi tranquila, né Graças a Deus É, como eu falei pra vocês ali O trecho de Silvanópolis A Até Porto Nacional É 52 quilômetros Você gasta mais do que De De Silvanópolis A natividade lá Do Tocantins Né É Tá Tem uns trechos bem ruim Né Já Né Então a gente assim Pra não judiar muito no caminhão A gente acaba aí Passando devagar Aí, né Sempre com cuidado E aqui Aguardar agora O horário de chamar aí A descarga Né Agora aí É aguardar É Tipo assim Fazer igual O filme do Rambo 2 Missão cumprida Né E Aqui já Já não é mais comigo Né Aqui já é com eles Né Graças a Deus aí A carga chegou bem Né Chegou bacana Não arrebentei Nenhuma cinta Nem nada A carga não entortou Né Então tá aí Tchau 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 Tchau